Já não, já? Já. Oi, tudo bom? Nós estamos aqui dentro do cemitério de Espírito Santo do Pinhal e vamos mostrar para você uma das atrações boas, túmulos. Vocês gostam? Não, não é que bestão, é curiosidades, algumas coisas de curiosidade. Por exemplo, na nossa frente aqui nós temos o túmulo. Uma cova, se quiser entrar dentro da cova. Nós temos aqui, por exemplo, o túmulo do Barão. Uma das curiosidades aqui do cemitério é o túmulo do Barão de Motapaz. É esse que nós estamos vendo aqui nesse momento. Ele tem muitas histórias interessantes da nossa cidade. Então, vocês vão falar que a deles é Betacan, que filma no escuro. Tem muita gente que não acredita, mas esse túmulo que nós vamos ver agora, ele tem uma data tão importante, vocês não vão acreditar. A data desse túmulo aí, qual que é, Daniel? Qual que é o quê? A data daquele túmulo lá. Você quer que eu veja isso para vocês? Não, isso aí nós vamos ver daqui a pouco. Ah, pois bem, então vamos ver lá, mostrar. Tem muita gente que não acredita, mas com esse fio, você faz foto e ninguém acredita. Se você quiser mostrar o fio, vamos ver o que vocês acreditam. Esse túmulo aqui, ele está datado em 30 de fevereiro. Não acredita? Então vamos lá ver agora. Bem, aqui ó, é a frontal do túmulo. Não é para olhar na raizinha ali não. Certo, vocês estão vendo que não é nenhum tipo de montagem. Agora vejam a data aqui, disso aqui, quer ver? Primeiro de abril, não. Ó, aqui está o nome completo, tudo certinho, bonitinho. 50 de abril, 50, não, não, não. É 30. 30 fevereiro de 1892. Você vê que não estou mentindo, ó. Aí está a vó sua que está assistindo. Ó, não é nenhum tipo de montagem, galera. Ó, a data, a hora, tudo certinho, hein. Tá ok? Acreditaram agora? Então tá jóia. Além de túmulos antigos, há muitas obras de arte como essa aqui no caso que nós estamos vendo e muitas outras que há aqui nesse cemitério. e muitas obras de arte como essa aqui no caso que nós estamos vendo. no caso, em geral, foi bom, olha lá, foi bom. e aos pertence ao reino a menagem do céu da ria se não, não tem nada a ver prega do sol tem muita coisa curiosa aqui datas já tem um terror aqui na minha frente esse cara é de espalda os marques aqui isso aqui é escrito em árabe, entendeu? mas isso aqui eu não entendo nada árabe você entende? tá escrito? que ele? 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 E aí mas eu não lembro a data. 1821, não tem mais velho que isso aí, nossa, isso aí é pouco de mil, quase 1700. Olha lá, nascida em 1821 e falecida 18 de 1901. 80 anos. Eu vi um negócio de túmulo aqui diferente. Oi. Tchau. É um túmulo simples, mas é bem antigo, né? Ó, 1809. Como é que eu consegui enxergar a 1913? Puta que... Peraí, 1909 também. Não, 1800 lá. 19, não sei quanto lá. É, a 1913, cara. Tá nem só você que você é na fita, hein? Eu ia tentar deitar dentro do túmulo lá pra vocês verem, mas... Se filmar, eu não vou fazer isso. Ó, tem túmulos mais antigos aqui, mas... Isso aqui é um lugar de respeito, não é nada de brincadeira. Eu ia deitar lá pra você ver. Você ia falar assim, ó, o defunto. Não, faz tão de fundo também. Ó, tem essa aqui, gente. É só você que tá aparecendo no filme, hein? Tô louco. Eu não apareci em nenhuma parte. Tá vendo o cheiro, pô? A fita não é tão velha, não, viu? Oi? Aqui não é tão velha, não. Não, né? Eu vou perder a fita lá, hein? Não, né? Vai lá, já aqui, aperta a 15. São Francisco de Assis, bonito. Bem, pra finalizar, você tá vindo aqui no túmulo do Barão de Mata Paz, onde muita gente, né, Tony? É verdade, hein? Muita gente fala o quê? Que se riscar, acontece uma luz, né? Nasce uma praga na sua casa. Olha lá. Não, não é isso, não. Pera aí. Ó, vocês podem até ver que há vários riscos, ó. Há vários riscos. Vai, Tony, vai risco aí, vamos ver se vai... Risco C. Risco C, tô filmando. Risco C, cara. Tô filmando, caramba. Risco C. Vai, fio, vai. Tá com medo? Risco C e o Coisa. Não. É isso, Fábio. Se riscar, aparece uma... Isso. Uma coisa. É, tô com a unha, mas não acontece nada. Dá um coisinha corquer aí pra rabiscar. Uma coisa corquer? Uma pedra? Tá. Vamos ver. Dizem que se riscar o túmulo do Barão de Mata Paz... Ele dá uma guspida na sua cara. Porque a história do Barão de Mata Paz é muito interessante. Vamos ver. Ele gostava muito de andar a cavalo. Uma vez ele foi montar, arrancar o cavalo no lugar e ele caiu no chão. É, não tô vendo nada. Tem um passarinho querendo comer inseto ali. Não vai saber, né? Sai daí da asa do anjo, caramba. Vai quebrar a asa do coisinho. Vamos parar de brincadeira, vai. Nós terminamos aqui assim a nossa reportagem. velho, uma filmagem qualquer. O cemitério.com.br Quem quiser acessar o site dele... Não acontece nada. É varondemotapaz.com.br Fala, moçada. Ó, vamos simbora. Fala um tchau aí, Tony. Tchau, moçada. Olha aqui. Cemitério pra vocês. Larga a mão de brincadeira, rapaz. Vambora. Tem um morto ali. Não tinha dinheiro pra comprar caixão. Enterraram o rapaz sem caixão ali. Tá deitando pra mim pra vocês. Não tem um Shrimpão. Uou. Simpão.